Oi gente, sou eu de novo. Hoje esse é o meu terceiro vídeo já. Vocês já devem até estar cansado de me ver, mas é que eu fiquei pensando em algumas ideias e eu quero colocar tudo em ação antes que a época festiva chegue de uma vez e eu fique meio sem tempo de vir fazer vídeos. Enfim, hoje eu quero falar das diferentes maneiras de você colocar o seu lenço ou o seu scarf, como nós chamamos aqui nos Estados Unidos. Então tem alguns modelos, eu tenho outros aqui que eu vou precisar usar. Esse é um modelo longo de scarf. Eu vou ensinar vocês algumas diferentes maneiras de usá-los. Deixa eu me afastar um pouco para vocês me verem melhor. Então, quando você tem um longo como esse, esse aqui é bem longo, não sei se vocês conseguem ver, o diâmetro disso é enorme. Então eu vou primeiro ensinar o laço boyfriends. O laço, desculpa, não é boyfriends, eu tô louca. É o laço estilo europeu. Então, como você faz? Esse aqui é separado, tá vendo? As duas pontas separadas. Você vai unir as duas. Uniu as duas pontas em uma. Então aqui ficou esse vago. Uniu, colocou, unindo. Então você pega o vago que ficou, coloca esse aqui dentro. E pronto. Você, desse modo, tem o estilo europeu de usar o lenço. Ele é bem caído. Vou mostrar para vocês. Deixa eu levantar. Então ele fica caidinho. Então esse é o estilo europeu de usar o lenço. Então, do estilo europeu, nós vamos para o estilo gravata. Uma mulher também pode usar o estilo gravata, que é, quando você tem um nó, do jeitinho que tá, do jeitinho que tá, você pega, você vai virá-lo, você vai, desculpa, vai pegar aqui, você vai com sua mão, você vai virar, deu uma twist, pegou de novo esse aqui, colocou por dentro, colocou por dentro, já deu o nozinho da gravata e você vem, só, conserta o nó da gravata. Tá vendo? Que ao invés de ser um nó europeu, ele ficou mais, como se fosse uma gravatinha aqui. Então pronto. Esse é o nó gravata. Deixa eu levantar. Esse é o nó gravata, que nós chamamos. Então, outras maneiras de usar, logicamente, ele é você simplesmente, ou você joga para o ombro, deixa eu levantar, ou você pode jogá-lo para o ombro, Como assim? Esse, como eu falei, ele é bem longo. Então, você pode jogá-lo no ombro, ou você pode jogá-lo. Colocou aqui, deu aquela separada, com a mão, jogou para trás. Você pode usá-lo assim, dessa maneira, ou você pode usá-lo. Assim, como se fosse uma... Peraí, gente, embaralhei tudo aqui. Vocês podem ver, ele é bem longo. Poderia até ser uma manta para a minha filha. Então, você também pode usá-lo assim, só como se fosse ele mais aberto. Você, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Então, assim, dessa maneira, ou você também pode usá-lo. Agora, eu vou mostrar uma outra maneira, com um outro lenço. Esse aqui é um outro lenço, vocês conseguem ver. Ele é mais de zebrinha, misturado com rosa. Então, essa maneira é assim. Esse aqui já nem é tão longo. Eu acho ele menor do que o meu outro. Uh, meu Deus! Ele é menor do que o outro. Então, eu vou sentar aqui de novo. Então, uma outra maneira de usá-lo seria assim. Você coloca aí um lado maior do que o outro. Então, esse aqui diminui. Você faz uma. Deixa pro lado. Esse aqui também é uma maneira, é a maneira mais simples que muitas pessoas usam. E agora, o que você vê? Você vem aqui, coloca esse aqui por dentro. Esse aqui, coloca esse aqui por dentro. E você tem, desse modo, uma outra maneira de usar. Não sei se vocês conseguem ver. Ele fica bem ligadinho. Outra maneira de usá-lo. Uh, ou então você pode colocá-lo assim. Joga pra trás. Joga pra trás. E atrás ele vai ficar todo grandão. Esse aqui é mais pra quem gosta de usar o cabelo preso. Fica bom. Vamos aos pequenos agora. Esse aqui, gente, são as minhas maneiras de usar. Tem tantas, acho que tem mais de cem maneiras de como se usar um lenço. Eu tô mostrando as maneiras da Bárbara de se usar um lenço. Então, esse aqui, ele é menor. Vocês conseguem ver. Ele é bem pituquinho. Então, esse pituquinho, a gente pode usar no estilo francesa. Que é esse. Vocês, com certeza, já devem ter me visto bastante usando assim. Eu adoro esse modo. Olha, olha lá. Ai, eu acho um clássico. Dessa maneira, pra mim, é um clássico. Ou você pode usar assim. Você coloca ele ali. Desculpa, gente. Você coloca ele do lado. Aqui. Você vai do outro lado. E dá um nó. Você pode usá-lo mais assim. Eu não dei um nó, tá? Mas desse modo. Ou você pode usá-lo assim. Você coloca ele pra trás. Todo pra trás. Dá uma volta nele atrás. Volta pra frente. Quando você volta pra frente, você dá um pequeno nozinho. E deixa ele meio que tombando. Então, esse é o outro modo. Que você também pode usar. Não dei um nó direito. Aqui, tá? Então, você pode colocá-lo na frente e dar um pequeno nozinho. Eu não sou muito fã desse, mas tem gente que gosta. Então, você tira. E também tem outros modelos de... Esse é o meu relógio. Quando eu tô nesse... Nessa parte da casa, o relógio, ele sempre dá um... Dá um... Dá um... Dá um... Me desculpem. Então, eu também tenho um mais caidinho. Que é esse daqui. Deixa eu mostrar pra você. Deixa eu levantar. Então, eu tenho esse aqui. Ele é mais caidinho. Esse aqui, o legal desse. Esse aqui, ele fala pra cima mesmo. Esse aqui, ele não dá muitas voltas. Ele é simplesmente um item completamente, totalmente decorativo. Se vocês podem ver, ele tem... Então, se fossem umas correntes, que elas ficam caindo. Deixa eu mostrar pra você. São todas correntes. Todos trabalhados. Então, esse aqui é um tipo de... As cartas. Um tipo de... Lento que você usa totalmente caidinho. Tem gente que gosta de dar a segunda volta. Pra segunda volta, um lado fica menor que o outro. Joga por cima da cabeça, do pescoço. Dá um lado e você tem o outro lado de usar. Então, é isso. E uma recomendação. Se você tem uma caixa na sua casa. Se você tem algum lenço na sua casa. E você está... Ai, que saco. Já estou cansada de usar isso. Eu já usei tantas vezes. Então, agora vai ser um pequeno truquezinho. Pra quem quer dar aquele ato no lenço. Que é... Pega um lenço. Esse aqui é aquele grandão. Meio alaranjado. Dá uma segunda volta. Deu a segunda volta. Esse aqui é um dos looks só, viu gente? Dá uma segunda volta. Então, quando você pegar. Pra dar aquele... Ah, pra aquela coisa de diferença. O que você faz? Você coloca uma florzinha. Yeee! Você vem com broxas. Que é uma florzinha simples. Essa é a minha filha. Que ela está irritada. Então, você vem. Coloca. Uma florzinha. Mas aqui não deu certo. Pera aí. Eu não vou nem colocar. Então, você vem. Coloca uma flor. E já dá aquela vida no seu visual. Você coloca onde você quiser. Se você quiser não colocar ali. Vai colocar mais embaixo. Vai por você. Aqui não ficou legal. Aqui. Colocar mais em cima. Pronto. Então, tá vendo? Já deu uma vida. Já deu uma diferença no seu look. Deixa eu levantar. Então, se você tem aquele escarco na sua casa. Se você não está gostando muito. Não está usando muito. Essa é uma das maneiras que você possa incrementar o seu lenço. Que fica bem legal. Deixa eu levantar. Então, fica bem legal. Então, é isso. É uma dicasinha minha que fica aí para vocês. Espero. Deixa eu abaixar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer coisa, me deixe uma mensagenzinha aí. Porque eu vou ter um prazer enorme de responder todas as perguntas. E, por favor, tem aí do lado. Está vendo? Em cima. Bem em cima. Tem um botãozinho de aceno subscribe. Ou subscreva. Então, subscreva. Eu fico tão feliz quando eu abro e vejo que alguém está me seguindo. Alguém está vendo os meus vídeos? Yeah! Enfim, gente. Um beijo enorme no coração de cada uma. E esperem para o próximo vídeo. Um abraço. Um beijo. Se cuidem. E não esqueçam. Todas as mulheres são fabulosas. Se você é segura. Se você é confidente. Se você é bonita. E ponto final. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.